Música Zezé, essa aqui é uma homenagem pra vocês. Você sabe tocar isso, seu cavaleiro? Sim. Então, toca um pouco que eu quero ouvir. No dia que fui na tua casa, a tua irmã me disse, menino vem cá. Passou a mão em meu traseiro, elogiou meus olhos, só faltou o papai. Sei que é filha do seu Chico, mas com todo respeito, isso é que é mulher. Ela me agarrou, tentei, fugi, não deu, então eu entreguei pra Deus. Só sei que ela quase enlouqueceu, mas o seu Chico tava pra chegar. E eu preocupado, vai que ele desce pro meu passarinho, o bicho vai pegar. Vem que eu queria continuar ali, mas o seu Chico eu vou respeitar. E vou deixar a tua irmã na fossa, mas o seu Chico não vou evitar. Mas tava naquele dia, se encampou de tudo, sabe como é. Histórica aos cinco dias, e a coitada ainda tava de outro. Com a chegada do seu pai, não foi oportunidade, isso me traiu. Mas se eu não ia aí, seu Chico vai com Deus, depois o mês inteiro é meu. Só sei que ela quase enlouqueceu, mas o seu Chico tava pra chegar. E eu preocupado, vai que ele desce pro meu passarinho, o bicho vai pegar. Eu queria continuar ali, mas o seu Chico eu vou respeitar. E vou deixar a tua irmã na fossa, mas o seu Chico eu não vou evitar. Só sei que ela quase enlouqueceu, mas o seu Chico tava pra chegar. E o meu culpado, vai que ele desce pro meu passarinho, eu sei que vai fugir. E vou deixar a tua irmã na fossa, mas o seu Chico eu não vou evitar. E vou deixar a tua irmã na fossa, mas o seu Chico eu não vou evitar. E vou deixar a tua irmã na fossa, mas o seu Chico eu não vou evitar. E vou deixar a tua irmã na fossa, mas o seu Chico eu não vou evitar. E aí